e fala pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal já vão deixando seu like se inscrevam e ative o sininho das notificações de Brasília para São Paulo e de Brasília para o Rio de Janeiro E aí o Guanabara de Goiânia para João Pessoa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Rápido Federal, de Paracatu para Brasília. Tchau, tchau. 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 Do Rio de Janeiro para Brasília. Tchau. 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 Tchau.